Só que vamos lá, não é só colocar alface e tomate em toda a refeição, você vai ter que pegar aí uma série de legumes e vegetais, certo? Pra tá fazendo sua salada e na sua refeição você vai tá comendo aí as saladas mais um grelhado, as saladas mais uma proteína ou até mesmo algum carboidrato, um feijão, uma batata, você vai tá colocando em pequenas quantidades pra quê? Pra não dar falta de nada no seu corpo e ainda assim ter um déficit calórico que vai te fazer emagrecer. Então é assim, não é só comer alface, tomate, agrião e pepino, não, vai ter que ter uma gama diversa aí de alimentos, tá? Você vai utilizar alface, agrião, beterraba, pepino, tomate, cenoura, cebola, enfim, vai colocar de tudo um pouco pra sua dieta ser aí bem completa. Eu vou deixar na descrição do vídeo um modelo de dieta completo, onde você não vai ingerir mais do que mil calorias por dia só fazendo as suas refeições principalmente com base em salada. Você vai fazer aí alguns tipos de salada bem saudáveis, bem variadas, que vão suprir a necessidade de nutrientes e vitaminas que você precisa enquanto isso você vai emagrecer e vai agregar em pequenas partes outros tipos de alimentos de carboidrato e de proteína que juntos vão suprir toda a necessidade de alimentos do seu corpo.